Eu sou muito grande namorado Não consigo mais te ver com essa cara Sei que não tá satisfeita com esse cara Mas me fala nessa história onde é que eu entro Eu não quero destruir teu casamento Mas te dou o que ele não te dá na cama Eu te amo como ele não te ama Me transformo no teu príncipe encantado Deixe eu ser o seu dublê de namorado Canta Chine Se ele é teu herói eu sou mais corajoso Se ele faz amor eu faço mais gostoso Se ele é o ator eu sou a realidade Ele é a mentira e eu sou a verdade O teu amor com ele é tudo miragem O teu amor comigo é sexo selvagem Ele tá perdendo porque não cuidou Ele foi traído, eu fui o traidor Que roubei o seu amor Ele não te completa, não atinge a meta Pra não matar tua fome Aí eu entre em cena, caro com problema E te mostro que é homem Eu te pego de jeito, eu que faço direito O que ele faz errado Eu sei que é perigoso, mas eu tô disposto A ficar do seu lado Eu sou o seu dublê de namorado Para, não consigo mais te ver com essa cara Sei que não tá satisfeita com esse cara Mas me fala nessa história onde é que eu entro Eu não quero destruir teu casamento Mas te dou que ele não te dá na cama Eu te amo como China não te ama Me transformo no teu príncipe encantado Deixa eu ser o seu dublê de namorado Dublê de namorado Se ele é teu herói, eu sou o mais corajoso Se ele faz amor, eu faço o mais gostoso Se ele é o ator, eu sou a realidade O príncipe é mentira e eu sou a verdade O teu amor com ele é tudo miragem O teu amor comigo é sexo selvagem Ele tá perdendo porque não fui, não Ele foi traído, eu fui o traidor Que roubei o seu amor, seu amor Ele não te completa, não atinge a meta Não mata tua fome, não Aí eu entro em cena e acabo com o problema Eu te mostro que é homem Eu te mostro que é homem Eu te pego de jeito Eu que faço direito, o que ele faz errado Eu sei que é perigoso, mas eu tô disposto A ficar do seu lado Ele não te completa, não atinge a meta Não mata tua fome Aí eu entro em cena e acabo com o problema Eu te mostro que é homem Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu te pego de jeito, eu me faço direito O que ele faz errado Ele faz tudo errado Eu sei que é perigoso, mas eu tô disposto Eu vou ficar do seu lado Eu sou o seu bebê Te namorando Ma-ra-ra Ma-ra-ra Ma-ra-ra-ra Ma-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Obrigado.